Você acha que há a possibilidade da periferia se armar também? Ah não, não vejo essa possibilidade não. Sabe por quê? A periferia é o verdadeiro retrato do brasileiro. O brasileiro é aquele que sofre, ele sofre 22 horas do dia, mas com duas horas que ele tiver de alegria e de lazer, ele esquece as 22 de sofrimento. Eu sou da seguinte opinião, quando alguém vem questionar você, quando o cara fala política, já não é nem pra você ouvir, é um monte safado. Então o que o Alckmin fala, Dilma fala, S.U. Neves fala, esse monte de safado fala, não se pesa. O verdadeiro crime organizado é partido político, porque qual que é a finalidade de política? É pegar você que é rico, transformar em milionário, pegar você que é milionário, transformar em bilionário, pegar você que já é milionário e transformar em trilionário. Essa é a única objetivo e finalidade de partido de política. O que eles fazem em prol da periferia é pra maquiar, por quê? Porque eles sabem que a periferia já é um canal de informação que todo mundo sabe, que os nossos impostos têm que ser convertidos em melhoria. Então se os caras só roubaram fazendo uma melhoria, vai berrar o cabrito, né? Então os caras maquiam, fazem. Quando você fala de Alckmin, você tá falando de Satanás, mano. Então não dá pra falar o que ele pensa, entendeu? É a cúpula, não dá pra falar. E ele não é um, ele não é nada. Ele dentro da organização, ele deve ser alguém abaixo de alguém. Então o Alckmin é mais um laranja. Porque se ele mandasse, ele não tava. Quem manda não fica exposto. Entendeu não? Ele é laranja. Alckmin é laranja.